O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Durante reunião realizada no Sindicato Rural de Itapes, o deputado federal pelo Partido Progressista, Luiz Carlos Reis, falou sobre os enfrentamentos do setor agrícola no país. Deputado, a sua reunião em Itapes hoje foi motivada principalmente pelo endividamento do produtor rural. Há uma solução imediata ou há de longo prazo para isso? Nós estamos aqui com o presidente Genésio discutindo a problemática mais uma vez da lavoura roseira. Nós de muitos anos já havíamos trabalhado nesse tema e chega novamente com o assunto endividamento. Isso é parte do problema, é muito grave. Hoje apenas 30% dos nossos produtores estão acessando ao crédito rural. Então nós precisamos achar uma saída. O endividamento sim, nós vamos ter que buscar saída junto aos bancos e junto ao próprio governo. Agora tem outras saídas que os produtores têm que nos ajudar. Então, o pessoal de toda a região aqui da Costa Doce, que estão ligados na Lagoa TV, nós precisamos achar saídas. E são custos de produção elevados, os preços que não estão compatíveis com a nossa situação. A própria indústria vai ter que ser chamada num momento a nos ajudar, porque houve uma concentração das indústrias. É uma baixa do preço justamente no início da colheta, quando nós nem arroz colhido tínhamos, o arroz já tinha abaixado 20%, 30% do preço. Chegou a se vender em dezembro e janeiro a R$ 52,00 o saco de arroz. E no fim de fevereiro, início de março, quando nem arroz colhido tinha, tinha 7%, 8% colhido, o preço já estava 42%, 43%. E a média comercializada hoje é R$ 37,00, R$ 38,00, R$ 39,00. Isso não remunera, isso não paga o custo de produção. Sempre que o país se aperta financeiramente, a produção primária é a mais forçada a trabalhar mais, ou pagar mais dívida, ou forçar. Há uma solução para isso ou sempre vai ser assim? Não, nós temos solução. Claro que o arroz é uma cultura de mercado interno, diferente da soja, a soja é mercado internacional. Então é mercado, na Bolsa de Chicago bota o preço e o preço chega aqui em TAPES, em qualquer município do Rio Grande do Brasil. O arroz é diferente, o arroz é mercado interno e ainda além do mercado interno, eu tenho a concorrência do Paraguai, que entrou por último, eu tenho a concorrência da Argentina e tenho a concorrência do Uruguai também, que de uma certa forma afeta o nosso preço. Então nós temos que conversar conjuntamente, também com o governo para entender isso. Eu até entendo a importância do Uruguai, da Argentina e do Paraguai para o Brasil que vende outras mercadorias. Agora o Brasil não pode absorver o arroz do Paraguai, da Argentina e do Uruguai e incorporar na nossa produção que o consumo não comporta isso. Então várias situações nós temos que ver e uma delas, e aí compete ao produtor e o Genésio e os demais colegas aqui da Associação dos Arrozeiros, Sindicato Rural, vão trabalhar. Nós também temos que pensar nesse 1 milhão e 100 mil hectares que o Rio Grande do Sul planta nesse momento. Então quem sabe nós com excesso de produção, hoje existe excesso de oferta e lei da oferta e da procura. Então se tem excesso de oferta o preço baixa. E aí sim tem que achar um jeito de que o arrozeiro e o triticultor, que são duas atividades de mercado interno, sejam de uma certa forma protegidos. Porque não pode ficar só à mercê do mercado. Se é produto de mercado internacional é uma situação. Agora, mercado interno, ainda com a concorrência do Mercosul, não tem jeito. Então nós temos que criar uma política que de uma certa forma possa incentivar o produtor a se manter na atividade e manter renda. Eu precisaria quanto? Eu não precisava R$ 50,00 para vender um saco de arroz, mas com R$ 44,00, R$ 45,00 já estaria de bom tamanho para o produtor nesse momento. Agora infelizmente o mercado me julgou quanto? R$ 38,00. E com R$ 38,00 eu não pago o quanto? Então nós vamos juntos, produtores, sindicatos, Farsul, Federa Arroz, entidades, com os parlamentares. Eu estou levantando as questões, mas vou juntar outros deputados que vão nos ajudar. Agora nós vamos achar uma saída para definitivamente nós acharmos um norte para a lavoura de arroz, que é, como repito, a atividade econômica e social mais importante da metade sul do Rio Grande do Sul. E aí